Pessoal, comprei as lixas aqui 80, 150 e a 320, e comprei um pouquinho mais grossa também, tá, mas pra mim fazer aquele outro lado lá, vou ver como que fica pessoal, vou passar a lixa lá, vou ver como que fica, se não ficar bacana eu vou trocar esse assoalho aqui inteiro, mas aqui ficou legal, vou começar por aqui, pra ele ficar bem certinho, aí vocês vão acompanhar, por que eu quero lixar aqui primeiro? Porque depois aqui eu vou passar uma proteção aqui nessa parte aqui, pra mim efetuar a soldagem aqui, que eu comentei com vocês, dessa parte aqui, efetuar a soldagem, tá bom? Então compartilha o vídeo aí pessoal, acompanha o canal aí da Kombi Catarina, da Kombi Hot Road. Terminei aqui pessoal, lixei aqui também, lixar lateral aqui ó, ficou perfeito pessoal, caliche 80 já ficou lisinho, só que como tá feriado hoje pessoal, ficou bom pra caramba, usar massinho aqui pessoal, os carocinho que eu, os carocinho que ficou, eu colocava chá de fenda em cima, e batia com o martelo, colocava os carocinho pra dentro aqui, aqui tem uma aqui que eu vou bater, ó, mas o resto tá tudo lisinho, tá pronto pra dar o retoque com a outra massa, então não vou passar ainda pessoal, 150, eu vou amanhã, é, vocês vão acompanhar no vídeo, hoje eu vou, amanhã é sábado, amanhã abre, tá, a loja de tinta automotiva lá onde eu compro os materiais, né, a massa, e só lá que tem essa massa de alumínio, aí que eu vou fazer, vou dar o retoque final, pra mim passar de novo, né, nos retoques que eu fiz a, a 80, pra depois vir com a 150 e finalizar, 150 e 320, então é isso, um colizinho, fiz aqui, né, aqui, ó, olha, olha aqui, né, colizinho, só os retoquinhos, tem que dar bem de leve, e depois vir com a outra lixa acertando, fiz aqui também, ó pessoal, ficou bom, ficou bom demais pessoal, agora eu vou fazer aquele lado, vamos ver aquele lado, como que vai ficar, acompanha aí meus amigos, pra depois, eu quero finalizar aqui, pra depois começar a mexer aqui, ó, essa parte aqui, pessoal, aqui eu já dei uma lixinha, eu coloquei duas lixas mesmo, tá, fica bem mais firme, não sai, não sai tão fácil, tô igualando aqui, ó, essa parte que tá legalzinha aqui na massa, ó, aqui já tá igualado, tá igualando agora essa parte aqui, vamos ver aqui, pessoal, vamos tirar de água lá, ó, aqui vai ter um pouquinho macia, aqui no meio, preparando pra for facial, cor e parar de formar de massa que eu vou prestemachar mesmo, tr KoVNZ aqui meio rios aqui no meio da ladrão, agora eu vou pegar o tamanho da massa, passar para a passagem mesmo, com meu ra工 da manhã, nos coloca umดinho, e agora eu vou pegar o que BARTO neiRio, Vou cortar um pouquinho mais para a linha de duas mãos, porque a linha dura, conforme eu vou passando a 150, vou pegar um pouquinho mais para tirar a linha dura que ficou para o fora atrás dele. Deixa eu ver se o degrau passar, já subiu o degrau, tem um pouquinho aqui embaixo. É! Deixa aqui agora. Deixa eu ver se é bom aqui. Deixa eu ver se é bom. Vou pegar um pouquinho, adivinha! Fique de saírem, hein? Tá saindo? Legal, pessoal! Meus amigos Já comparam a Hot Holt Legal a lanterna, né? E não tem acompanhado assim No último vídeo Eu vou filmar um pouquinho dela pra vocês verem Agora eu vou lixar aqui a parte do canto aqui Vou atrizar já Um pouquinho do ladinho só Fazer essa parte de cima aqui primeiro Então é isso, meus amigos Vai acompanhar um pouquinho aí Você viu como demorou agora pra lixar O certo é dobrar e Colocar duas Se eu só virar ela, eu vou do outro lado Eu já utilizava assim Então é isso, agora eu vou passar a vassoura Estou utilizando máscara que está vendendo muito hoje, né? Acompanha um vídeo aí, meus amigos Então é isso Acabei de terminar o lixamento Tá? Passei a 80 Amanhã Vai ter continuação desse vídeo Mas vocês vão ver já Prontinho aqui Tá? Que no próximo vídeo eu vou começar essa parte aqui Vocês vão acompanhar Essa parte aqui eu vou fixar ela aqui Ficou legal, hein? Com a quina aqui ficou perfeita, ó Olha aqui, né? Perfeita, perfeita, perfeita E minha perfeita Na hora que passar o plano Deve ficar perfeito, né? A correção mesmo vai ser com a 150 E com a 320 Fazer umas correçãozinhas com a 80 ainda, né? Alguns detalhinhos E olha o farolzão aí Que bacana que ficou, ó Farolzão da Combosa Com a máscara da Porsche A máscara é o projetor da Porsche Panamera 2016 Aquela mais antiga, né? 2016 e 2017 Os quatro com o LED fica aceso aí Olha que bacana É, até para vocês verem Olha lá Escuta um pouquinho Fiz esse... Tem um vídeo anterior Fazendo esse... Essa alteração aí na moldura Ficou bacana Ficou só com o vinquinho lá Mas quase não dá pra ver Vou deixar assim mesmo Legal Ficou Legal, né? E vou mostrar desse lado aqui Pra vocês verem, pessoal Não vejo a hora de começar Ficou nele lá de fora Aqui eu tô terminando O colega meu vai passar o Prime Pra mim tudo Quando terminar Ele por dentro Pra começar o lado de fora Aqui, pessoal Lixei bem aqui, ó Tá? Depois eu vou passar uma mãozinha Pra retocar Que aqui ficou meio grotesco, né? Não vou ter que trocar no assoalho Pensei que ia trocar Essa massa é boa, viu? O rapaz passou a informação errada pra mim Meu colega lá Até comento que essa massa é boa Acho que não é aquela... Deve ser outra massa de alumínio Que você tá pensando Essa marca aqui é boa Aí, ó Já fiz o vinco aqui Aqui tá meio um pouquinho mole Eu vou pegar o soprador térmico Mas bem... Tá... Bem assim um pouquinho, né, pessoal? Aqui tá... Aqui secou essa parte aqui Só aqui, ó Só essa parte aqui Vou passar... Vou pegar o soprador térmico Aqui terminei também, ó Vinco aqui perfeito Fiz o lixamento Fiz o lixamento aqui também, ó O vinco aqui Pra ter que fazer uma correçãozinha Jogar um pouquinho de massa, né? Pra fazer a correçãozinha A correçãozinha desse vinco aqui Quero deixar igualzinho Esse daqui que ficou na lateral Ficou perfeito E aqui também, ó, pessoal Fiz aqui, ó O acabamento aqui, ó Tudo certinho Pegando forma aí a... A combosa Aqui ainda não passei Tem que limpar bem aqui Passar aqui um pouquinho de massa também Nas partes de forno soldado Foi feito o remendo, né, pessoal? O lado de lá ficou perfeito Então é isso, meus amigos A combosa aí Pegando... Pegando forma Acompanha o vídeo, né, pessoal? Se inscreve no canal Aqui, né, inscrito? E... Aqui, ó Mostrar aqui de novo pra vocês Aqui, ó Aqui, ó Aqui tem que fazer esse vinco aqui Que não ficou bacana Essa parte aqui E aqui também, ó Colocar um pouquinho de massa De assim e de assim, ó Pra depois vir Acompanhando esse vinco aqui Pra acertar aqui, ó Pra ficar certo Igualzinho esse vinco aqui Pra acompanhar E aqui a mesma coisa também Tem que acompanhar aqui, ó Esse vinco aqui, ó Pessoal Jogar uma massinha aqui, ó Ele tem que vir E acompanhar esse daqui, ó Ficar um vinco inteirista Aqui, perfeito Aqui E essas arranhaduras aqui Vai saindo, ó Vou ter que abrir cada vez Mais um pouco o leque aqui, ó Do lixamento Pra tirar essas arranhaduras Todas aqui Da 150 Depois da 320 E finalizar Aqui eu lixei mais ou menos Passar uma de leve Porque aqui vai ficar Tampado, né Pessoal Banco vai ficar em cima Vai ter o console Então é isso daí, meus amigos Acompanhe o vídeo Tá? Escreve no canal Quem não é inscrito E deixe seu comentário Tá bom? Um abraço a todos E fique com Deus Tchau 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 Tchau